Boa noite Kids Choice Awards! Hoje vou ser o vosso apresentador DC in the house I wanna hear you make some noise Music We have fantastic guests today Starting with Katie Bruno Mars Marron 5 Miley Cyrus Silvina Dolmets E a miúda mais conhecida por partir corações em Hollywood Douglas Swift E para entregar o prémio Jennifer Morris Estou aqui hoje presente Para entregar o prémio Da melhor canção do ano Vamos então entregar o prémio Da melhor canção do ano Sou muito emocionada Pois claro que não esperava receber este prémio Mas quero agradecer Aos Kids Choice Awards Música 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 Música